Bom dia, alunos. Está na hora das notícias do último ano. Nós recebemos vários rostos novos e antigos na escola. Por favor, deem à senhora Milburn uma salva de palmas. Vim aqui para abrir um diálogo franco sobre S-E-X-O. E aí, otária? Está fazendo o que aqui? Você é Vivienne de Sanyo? Sou eu. Da onde ele veio? Mas com novas pessoas, chegam novos problemas. Otis, pai! Que vida é essa? Desculpa, você finalmente arranjou uma namorada e ela é praticamente sua irmã. Então eu continuei em sentido anti-horário. Deu uma de DJ na vagina dela? Também vimos alguns alunos começando novos hobbies. Como a Maeve Wiley. Você entuprei a equipe. E Jackson Marquette atuando na peça da escola. Não faz muito meu estilo. Mas você atua o tempo todo. Depois de uma lesão na academia. Porque você, sua serva, é mais formosa. Sim, o cheiro de bolo fresco logo invadiria os corredores de Mordeio. Mas eu estava no ônibus e um cara se masturbou na minha perna e... Quero que a gente vá na polícia. Ela foi assediada sexualmente. Desculpe o peído quando estou assustada. Tá bom. Não tenha pressa. Tente lembrar. O que é um ânimo mordeio sem algumas surpresas? Eu gostava de você. E fiquei com medo e não contei o que eu senti. Isso não é justo. Eu tenho namorada. Maeve Wiley só gosta de brincar com os sentimentos das pessoas. Ela não se importa com mais ninguém. E ela trouxe esse cara com ela. Deve ser pra me chatear. Eu acho que ela é a pessoa mais ecoísta que eu já conheci. As cicatrizes te tornam especial. E você e eu somos muito especiais. Era assim que eu deveria me sentir. Eu sinto muito o Otis. As coisas ficaram piores no dia seguinte. E eu não estou falando só do estômago do Otis. A senhorita Sendes adora falar sacanagem com o senhor Hendrix. É incrível. Maravilhoso. O que a Jean fez? Eu vou me divorciar do seu pai. Você quer manga? Não está lidando bem com isso. Precisa tirar uma foto. Eu estou bem. Não é um pedido. Sua licença começa hoje. E agora chegamos ao fim do nosso ano. Todas nós vamos pegar. Você está grávida? Sim. Adam, essa é a minha mãe e as minhas irmãs. É um grande prazer conhecer você, Adam. Vamos ser amigos. Sai. Sentir sua falta. Como é que eu faço pra você não ficar mais brava comigo? Eu não estou brava, Otis. Estou decepcionada. Você dizer que tem sentimentos por mim era tudo o que eu queria ouvir. Eu amo você. Espero que não seja tarde. Pensagem apagada. Vamos ver tudo isso e mais coisas esse ano em Mordeio. É. Eu sou Eric Efiong. E eu sou o Otis. Até lá. Beleza. Gostei.